Rapaziada, vou ser bem sincero com vocês, eu tô muito entusiasmado com o Wesley Carvalho, cara. Os vídeos em sequência não são à toa, eu tô acreditando muito no trabalho do Wesley. Eu acho que o Wesley pode ser uma grata surpresa. No jogo contra o São Paulo, nos 10 primeiros minutos, essa minha ideia, ela pode acabar. Mas tudo que eu estudei do treinador, todos os conceitos, toda a visão de jogo, cara, é tudo muito legal, encaixa muito no que o torcedor do Atlético busca de um treinador, é tudo muito moderno, é tudo muito atualizado, é tudo muito, encaixa muito na característica dos nossos jogadores. Então eu tô estudando muito o Wesley, já vi vários e vários jogos dele treinando Palmeiras Sub-20, vi um jogo onde ele treinou Palmeiras principal, foi uma vitória de 3x0 contra o Paraná, e tô lendo as matérias, tô indo atrás, sabe? Teve uma matéria que me chamou a atenção, que é essa aqui. Novo técnico explica a troca de esquema e pede atlético agressivo e imponente. Matéria do dia 14 de 2 de 2022, matéria do 1, 2 esportes, escrita pelo Fernando Freire. Fernando Freire, colega jornalista, se eu não me engano, teve muito tempo no Globo Esporte. Rapaziada, por que isso me chama a atenção, essa declaração do Wesley? Foi um momento que, se eu não me engano, o James de Freire saiu, o Wesley assumiu o time de Esperantes, o time de Esperantes cresce de rendimento, e ele fala sobre ter um time agressivo. Quem acha que ter um time agressivo significa ter um time que faça muitas faltas, está completamente enganado. Ter um time agressivo é um conceito muito expansivo, mas eu acho que é um conceito cada vez mais atual. Porque, na prévia da final da Liga dos Campeões, tanto Simone Zaghi quanto Pepe Guardiola falaram muito de agressividade. E o que é agressividade no jogo? Como a gente pode ver agressividade? Em cada movimento. Em cada movimento, se pode sentir agressividade no jogo da sua equipe. Se você tem uma bola e você mira pra frente, você tá pensando em ser agressivo. Se você tem uma bola e busca ficar com a posse de bola pra atacar o seu adversário em um passo em profundidade depois de 50 toques, você tá buscando ser agressivo. Se você tentar atrair seu adversário pra contratar forte, você busca ser agressivo. A agressividade é o oposto do que a gente tava acostumado. Principalmente no trabalho do Filipão e do Torre. O trabalho do Filipão e do Torre não era agressivo. Podia até ser um trabalho de muitas faltas. Mas agressivo ele não era. Ele não tinha esse perfil. Era muito pelo contrário. Era um trabalho que se encolhia. Era um trabalho que... Eu não vou falar se se acovardava. Mas naturalmente se diminuía nos principais jogos. Aí você vai me falar... Ah, mas o Atlético chegou na final da Libertadores. Só que a gente não tá falando do resultado final. A gente tá falando de como aconteceu. Você lembra como foi Atlético libertar fora de casa? Você lembra como foi Atlético estudiantes fora de casa? Você lembra como tava sendo Atlético Palmeiras antes do segundo gol fora de casa? Quando o desespero precisou fazer a gente ser agressivo? Era o oposto desse conceito. E se você me perguntar qual é o oposto de agressividade? Talvez eu diga passividade. E eu acho que era um Atlético muito passivo na marcação. Não era tão à toa que a gente tomava tantos gols. E principalmente um Atlético muito passivo na hora de atacar. Por isso que tinha tanta dificuldade de fazer gols, de se impor, de ter a bola no campo do adversário. Porque, por exemplo, o que o Atlético fez no Mineirão contra o Galo pela Libertadores, que o time não conseguia trocar três passos, ou fez no Engenharia contra o Botafogo onde o time não conseguia trocar três passos, o time não conseguia ser agressivo. Podia ter uma marcação em alguns pontos agressiva, mas que era facilmente superado. Então, assim, quando o Wesley fala que o time vai ser agressivo, ou que ele busca um Atlético agressivo, ou quando ele faz referência a essa palavra de agressividade, a mudança não é no 4-4-2, a mudança não é no 4-2-3-1, a mudança não é no 4-5-0. A mudança é no comportamento da equipe. A mudança é na postura da equipe. A mudança é na maneira da equipe de ver o jogo. E é a partir dessa mudança que eu acho que o Wesley pode se dar muito bem. Ah, Thiago, o Wesley pode ser efetivado? Eu não sei. Foi o que eu falei pra vocês. Ele pode chegar contra o São Paulo, 10 minutos de jogo 2x0 de São Paulo, e a gente querer a cabeça do Wesley. Faz sentido. Faz sentido. Tudo pode acontecer. O Wesley tá assumindo o time numa situação complexa. Sai o head coach, sai o treinador, e, assim, a gente evitou falar porque a gente ficou feliz com a saída do Filipão. Mas a saída do Filipão foi uma puta sacanagem. A saída do Filipão foi uma traição de marca maior. Eu só não considero tanto uma traição porque eu também não esperava muita coisa do Filipão. Mas, assim, o sentimento que se tem é que ele vai trocar a roda do carro com o carro em movimento. O que dificulta muito mais o trabalho dele. me lembra, por exemplo, o bom Eduardo Barros, que faz um bom trabalho no Fluminense. Quando sai o Dorival numa situação cabulosa, demitido com Covid, elenco brigado com os auxiliares dele, e aí chegou o Eduardo Barros, ganha alguns jogos, depois de despenso. Então, assim, pode ser parecido. Mas a gente pode ver também, quem sabe, um Thiago Nunes. De característica, lembra muito. De característica, lembra muito. A atração pra atacar espaço. A característica na saída de bola, sempre tendo os laterais abrindo muito. O protagonismo dos pontos. Eu não quero fazer esse paralelo porque eu acho que não vai ser nem legal o Wesley. Mas de característica combina muito. E eu acho que um dos pilares do Atlético de 18 e 19 que fazem a torcida sentir muita saudade até hoje é exatamente a palavra agressividade. agressividade na hora de marcar, de pressionar, de diminuir o espaço. Agressividade. É nisso que eu tô muito esperançoso. Eu acho um pilar interessante. Porque, por exemplo, o Turra falava muito sobre equilíbrio. Mas a última coisa que a gente via era um time equilibrado. Ou muito pelo contrário, a gente via um time equilibrado, mas negativamente. como eu falo pra vocês, um time que marcava mal, um time que defendia mal. Então, assim, eu acho que o trabalho do treinador ele é muito mais amplo do que palavras. Eu já vi muito treinador que fala bonito em que no final das contas o trabalho dele não é refletido nos pilares que ele leva pra coletivo. Pelo que eu entendi, a agressividade está presente sim no trabalho do Wesley em todos os conteúdos que eu pude ver. Mas, assim, é um sentimento de cara, tomara que esse cara dê certo. Tomara que o Wesley dê certo. Porque eu acho que de todos os nomes do mercado, de todos os nomes mesmo, eu sinto que o Wesley é o que ele pode entregar, o que a torcida do Atlético está buscando. Eu sinto que o Wesley é o cara que pode entregar o mais próximo do que a torcida do Atlético acredita ser o ideal da maneira de jogar. E a torcida do Atlético tem a forma dela de pensar jogo de futebol. algo parecido com 2013, algo parecido com 2004, algo parecido com 2018 e 2019. Mas sabe a semelhança de todas essas equipes? Agressividade. E pouca passividade. Passividade era o time de 2020, boa parte dele. Era o time de 2014, era o time de 2011. É assim que a gente vai separando. E eu espero do fundo do coração que o Wesley consiga passar esse recado aos jogadores. Se o Atlético tiver um elenco mais agressivo, a gente vai ver Vitor Roque melhor, Canob melhor, Terence melhor, todo mundo melhor. Porque o intuito vai ser estar sempre duelando, estar sempre batalhando, estar sempre agredindo o adversário. E se você agride o adversário, aquela velha história do porrete, se você agride o adversário de qualquer forma, ele não vai te agredir. No futebol não tem um soco trocado no mesmo momento. Se você agride o adversário, ele vai estar apanhando. Então, eu acho que é um desafio para o Atlético na reta final da temporada botar os adversários mais contra a corda. Até agora, a gente ficou mais contra a corda. A gente até se defendia bem. A gente era um pugilista que sabia se defender bem. Mas agora é hora de tentar dar um jabão aqui direto na cara dos adversários.